Salve, salve família, salve, salve tropinha, acabou de passar uma moto aqui chata pra caramba Como é que vocês estão? Estamos aqui com o FTS 21 para fazer o nosso modo carreira com o Vasco E é isso aí, como vocês podem ver, o time do mês está repleto de jogador do Vasco, o clube do mês é o Vasco O jogador do mês foi ficando e o próximo adversário é o Corinthians que está na briga Tá colado aqui na gente no... Opa, primeiramente vamos mostrar a sul-americana que vai ser nossa, com fé em Deus E aqui, vocês podem ver, o Corinthians está na briga, a gente patou lá com o Atlético Atlético! Isso aqui no caso é o Corinthians Bora, bora, bora Que Corinthians e Vas... 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 Vasco... Vasco... Corinthians e Vasco, senhoras e senhores... Não, peraí, peraí... Na Nelquimica Arena, Arena do Remédio... Ah, o estádio do Remédio... E rola bola, começa o primeiro tempo... Vamo que vamo meu Pascão da gama E vamo Aí roubou a bola do Fagner Fagner, meu Deus Falta violenta, Thales Magno bateu Ribamar Sério que o Ribamar conseguiu fazer a proeza de Tacar a cara com o goleiro Acertar a bola no travessão E ainda tem pedido, véi Ô Riba, qual foi aí, Ribamito Bora, bora, bora meu time Bora meu time, cruza rasteiro Aí Não, Cássio, filho da mãe Benítez No cruzamento Aí não tem como mandar aquela pedrada Vamo que vamo Isso aqui é briga Pela lança A briga aqui pra ver quem dispara Porque assim, Corinthians Nossa, Thales Magno O Corinthians tá a 4 pontos da gente Se a gente perder Eles vão tá a 1 ponto Aí depois se a gente não ganhar E eles ganharem A gente vai tá com Aí a gente vai ser vice Tá ligado? Nossa, mano, o Cássio tá agarrando demais Meu Deus, Cássio Não encarna naquele Cássio lá de 2012 Onde na final do Mundial de 2012 O Cássio catou pra caramba, velho? Não faça isso comigo Não faça isso comigo Bora, Raí Bora, Raí Decide Faz Faz que é sua Faz que é teu 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 Maluco Vamo que vamo Vasco da Gama Opa, que bola foi essa, minha gente Que bola Que bola Que bola foi essa Isso, eu já estou pensando Quando Essa série acabar E trazer o Maru Carreira Com o time da Europa Tá ligado? O time da Europa Tá ligado? Isso aí Vamo nessa Que Que Tapa horroroso Tales Bora, mano, Tales Ô, Tales Vai ser o final do primeiro tempo Meu Deus Ribamar Tales Magno Não, é Benítez Benítez Final Do primeiro tempo Rola a bola Começa o segundo tempo E lembrando, né O Corinthians não deu um chute a gol Que continue assim Se a gente massacra Alopra Humilha Deita, 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 deita Meu Deus Que isso Abri espaço pro Everardo Falta Essa bala não vai no gol Essa bala não vai Eles deram um chute Só que Não foi um chute ao gol É Foi Não foi tiro Não foi tiro a meta Foi tiro Tiro mesmo Chute Chute Eu tô falando tiro por causa da FTS, meu Qual foi? Bora Gil Que não é o Raul Gil Que não é o Raul Gil Bora, meu time Segurar o jogo aqui já tá bom Aqui é louco pra nós Aqui é louco Esse resultado pra nós é um lucro É lucro É lucro Cássio Ramos Esse daí é ídolo da torcida Esse daí Umas Duas falhas no mesmo jogo Tá de boa Meu Deus Iago Pikachu Meu Deus Iago Pikachu Ribama Benitez Caracara com o goleiro Cássio Ramos Não é não? Pensei que foi Cássio Meu Deus O time tá mal pra caramba Meu Deus Meu Deus Fernando Miguel Mandou a bica Meu Deus Olha o Vital Matheus Vital Otero 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 Ainda bem que Não Meu Deus Não, Fernando Miguel Não faça uma saída dessas Não faça umas Unas saídas assim Meu Não faça Não faça Bora, meu time Bora, bora, bora Bora, meu time Os 85 Não vai tomar gol até aqui não Não vai, não vai Vamos Otero Que tapa pro Ribama Ribamito Que tapa Acertou o passe Ah não Cássio Ramos Tales Magno Tales Magno Tocou pra quem, Tales? Bora, Tales Bora, Tales Cássio Ramos É um filho da mãe O goleiro Infeliz Infeliz Esse goleiro Não me deixou Marcar um gol Meu Deus E vamos Para a coletiva Pós-jogo Bom dia Boa tarde Boa noite Aos nossos Queridos Torcedores Vascaínos Será que é uma coletiva Pós-jogo Onde A gente Ô Corinthians Vocês são muito ruim Vocês são muito ruim Tá maluco Ô Corinthians A gente passou na frente De vocês A gente tá Passando na frente De vocês A gente vai passar Na frente de todo mundo Vocês são ruim Corinthians Vocês são ruim Tá ligado Acaba a entrevista Aí por favor Acaba a coletiva Acaba a coletiva Frases aqui Do presidente Do Treinador do Vasco E tamo na liderança E tamo na liderança Moleque Deixa eu rejeitar Com essa proposta Do Fluminense E é isso aí Mano Espero que Vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Compartilhe Se inscreva Vai que simula aqui Alguns jogos Porque Não Não Véi E é isso aí Não é mesmo É isso aí Vamos ver aqui Antenas Vou simular aqui Esse jogo E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Compartilhe Se inscreva Valeu Falou E fui E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí